Música Posso me fazer companhia? Você me deixa ser a sua companhia Ao longo dessa meia hora que nós temos de programa Você vai sentir uma paz no coração Uma serenidade no coração Só que eu queria que você começasse pedindo bênçãos para a sua casa Posso rezar por você e com você? Você que é mãe Estenda a sua mão de mãe Na direção dos cômodos dessa casa Mãe abençoa os filhos, a casa Visitai Senhor esta casa E afastai dela as ciladas do inimigo Habitem nela os vossos santos anjos E nos guardem em paz E vossa benção Esteja sempre conosco Assim seja Manda teus anjos Sobre nós Eu tenho os envelopes aqui Eu já pedi a presença dos anjos na sua casa Você pediu também E você enquanto intercessora Está pedindo bênçãos e graças Vamos fazer o seguinte Vamos pedir a Nossa Senhora agora A proteção, o carinho de mãe Consagrando você, sua família, aqueles que você ama Você me deixa saber Quem é que na sua casa está mais precisando de oração Daqui a pouquinho eu vou ligar para alguém Se você entrar em contato comigo agora Redivida.com.br Barra Escolhas da Vida E falar assim Talcide, liga para mim Eu vou fazer um sorteio Vou escolher um nome E ali então Eu quero que a nossa produção entre em contato Natália vai entrar em contato com você E eu quero que você diga para mim bem rapidinho Qual é a intenção do seu coração Qual é o pedido que está no seu coração Antes disso Eu acho que eu vou pegar hoje o envelope número 1 Deixa eu ver o que vem aqui Mas eu não vou ler agora não Eu vou ler daqui a pouco a mensagem Porque eu tenho certeza que essa mensagem aqui vai tocar a alma, sabe? Vai tocar aquele coração que está mais precisando Vamos fazer assim? Daqui a pouquinho Eu vou ler essa mensagem para você A nossa produção encontrou na internet Uma chamada, assim Uma animação, né? Chamada O Presente É um curta-metragem que recebeu mais de 50 prêmios Em diversos festivais de filmes A mensagem que essa história nos mostra É de amizade De autoestima De aceitação Acompanhe Oi, querido Desculpe, eu me atrasei Eu tinha muito trabalho Mãe Está um lindo dia lá fora Você devia deixar a luz do sol entrar Agora melhorou Por que não para de jogar e abre o seu presente? É meu? Alô? Ah, sim senhor Eu não sei como você não achou os papéis Eu coloquei em cima da mesa Ok Uou Legal Só pode estar brincando Sai fora Não, não sei Uou Não Não Ah Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É muito bonito, né? Que mensagem, hein? E eu, falando em mensagem, vocês viram que eu peguei uma mensagem, né? Para ser sábio, é preciso primeiro ter respeito para com Deus. Quem despreza os ensinamentos de Deus não deseja aprender nada. Mas quem respeita Deus está aberto à sua palavra. Diga comigo, eu quero ser sábio, Senhor. E eu quero aprender a ser um ser humano melhor a cada dia. E o verdadeiro sorriso brotar no coração. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com nada, o sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico para ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? Minha vela ainda não está acesa, hein? Daqui a pouquinho eu vou acender minha vela e pedir. Bençãos e graças para você, para a sua família, para aqueles que não se amam. Já, já. Hoje a gente deixa eu falar uma coisa. Como é difícil a gente pedir desculpas. Você já percebeu isso? Tem gente que ainda aproveita daquela oportunidade para humilhar, para constranger quem está tentando reparar uma falta. Fica tentando testar a sinceridade de quem está em busca de um pedido assim de desculpa. Não é gostoso, gente? Ir lá e falar assim, ó, perdão, viu? Desculpa. Nossa, tem que passar por cima do orgulho. E não é fácil. Aí o outro que está do outro lado, como se nunca tivesse errado. Senhor de si, prepotente. É claro que essa atitude não contribui em nada nesse processo de perdão. Quem acha assim, gente, pensa unicamente em quanto está magoado e quer se vingar. Rebaixando o outro, humilhando o outro. E faz, na verdade, uma verdadeira sessão de tortura antes de perdoar. E muitas vezes o perdão vem só da boca para fora, sabe? Por quê? Porque ele diz assim, não, está perdoado, está perdoado. Mas no fundo ele diz, não está perdoado coisa nenhuma. Assim que eu puder eu também vou te destruir. Não dá para ser feliz assim, minha gente. Por isso que é preciso aprender a compreender quem se arrepende. Quem pede desculpas, quem pede perdão. Se a pessoa está se desculpando, é porque ela reconhece que agiu de uma forma que não foi bacana. E aí, eu me lembro das palavras de Jesus. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra de Deus, que cada um foi saindo, sabe? A começar pelos mais velhos. É, minha gente, não importa a nossa idade, não. Não importa a nossa idade. Eu erro. Você erra. Não seja cruel. Não seja um terrorista. Com quem humildemente se aproxima de você e diz, perdão, perdão aí, perdão. Uma coisa se importar. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E a quem nós vamos ter que pedir misericórdia e perdão. Quando eu te entreguei, tudo aquilo que há em mim, pode até não parecer, se o mal que há em mim, faz doer o teu coração, minha triste imperfeição. Você sabe que nós estamos numa semana de oração? Estamos numa semana de oração pedindo pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Tem mãe que precisa se reconciliar com o filho. Tem filho que está precisando se reconciliar com o mãe. Tem filha que está brigada com a mãe há tanto tempo, com o pai. E não fala com esse pai de jeito nenhum. É por você que eu vou pedir. Não é à toa que eu estou tocando nessa temática. Perdão, misericórdia. Daqui a pouquinho eu vou rezar por você. Já está. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem são as pessoas que querem que eu ligue? Eu vou, em um minuto, fazer, aí, recolher todos os nomes. E vou fazer o sorteio aqui em um minuto. Tchau, tchau.